Quinta-feira é aquela hora especial que a gente tem o prazer de desfrutar de todo o conhecimento do André Rezende. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Foi tão bom encontrar a Dani, né? Você liga, eu fazia tanta pauta com você e com ela. Era muito legal. Era. Fizemos amizade, né? Foi, foi. É verdade. Então vamos começar? Lindo tudo. E a voz, hein? Tá meio rouca. Tô meio rouca hoje. Mas é do tempo, resfriado? É do tempo. Não, tô resfriado, não. É do tempo. É do tempo. Então tá bom. Então vamos embora. Então vamos lá. Ó, retenção de líquidos e compulsão por doce. Muita gente pediu. Ó, oliveira, um punhado de oliveira, folhas, hibisco, um punhado de hibisco. Tão comum compulsão por doces, não? Muita gente. E é compulsão mesmo. É. Virou uma doença. Garcinha, um punhado. Cavalinha, um punhado. Chá vermelho. Um punhadinho também, eu vou pegar com a colher, que tá mais fácil. O chá vermelho dá um gostinho tão gostoso. Muito. Parece, lembra muito o chá, o hibisco, né? Exato. E a estévia é pra adoçar bem pouco, porque senão fica muito doce. Se quem não quer adoçar, não põe estévia. Não põe. Não precisa. Eu acho que às vezes nem precisa. É verdade, é verdade. Dá só licença aqui um pouquinho, por favor. Hoje é o lançamento do livro do Valsicca Rasco. Você vai? Vou. Aonde vai ser? Vai ser lá no Shopping Higienópolis. Ó, água, vai deixar aqui, ó. Nossa, que cheirinho gostoso. Opa, até derramou um pouquinho, ó. É a fartura. É, a fartura. Aqui é a fartura. É, vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, tá? Por um bom tempo. Por um bom tempo. Tá. Muitas mulheres pediam corrimento vaginal. Isso é normal para as mulheres, por causa do pH, tudo, né? Olha, isso aqui é maravilhoso. Tomilho. Você tem na sua casa. A gente vai fazer o quê? Um banho de assento? Um banho de assento, é. Tomilho, um punhado de tomilho. Ele é antibactericido, tomilho, além de ser tempero, tá? A arueira, pode ser casca ou folha, um punhado. Orégano, um punhado. Orégano. Maravilhoso, para corrimento vaginal. Olha só. Vinagre de maçã, uma xicrinha. Água fervente. Deixa aqui, ó. Por uns 15 minutos, depois coa. Faz seu banho, tá? E depois, usa isso aqui por último. Depois do banho. Tá. Fez, usou. Fez, usou. Não pode guardar. Tá, vamos trocar de lugar. É quase um tempero, né? Exatamente. Vai até o orégano. É, é um tempero para periquita, falei. Fez muito bem. É, é. É um tempero para periquita, por que não? Né? É. É, estamos entre amigas, entre amigos. Ó, extrato para endometriose. O que tem de mulher que sofreu de endometriose, isso aqui ajuda muito. Extrato de copaíba, sem. Babosa, sem. Uxi amarelo, sem. Você gostou, né? Eu gostei. Uma risada do sol, né? Ah, leva a vida muito a sério, é bobagem, né? Não precisa, né? A gente morre, pra quê? Porque sério é sério. Vesto a gente releva. Açafrão, sem. A gente faz as coisas com seriedade, mas com humor, né? Maca peruana, é ótimo também pra endometriose, não é só pra estresse, não. E por último, equinácea purpúria. O índice de mulheres com endometriose hoje é muito altíssimo. É pra tomar? É pra tomar. Uma colher de chá em água, três vezes por dia. Tá. Tá? Agora, mioma. Hum. É o tratamento. Mastrusso, sem. Hiperroxo, sem. Uxi, amarelo, sem. Não abandona o tratamento, né? De maneira alguma. Tá. Calêndula, sem. E unha de gato, sem. Tomar uma colher de chá também em água, três vezes por dia. Só agitar? Mioma. Mioma. Quanto tempo dura? Não, pode ficar um ano, não estraga. Esses ambos, né? Então, ambos. Só que é tratamento longo, todos eles devem fazer por uns seis meses. Tá no mínimo. Cólica menstrual, as mulheres sofrem pra caramba. Qual que é a idade? Porque adolescente sofre demais. Muito, pode. Pode e deve. Tá. Muita gente pediu, ó. João da Costa, sem. Nunca usamos João da Costa. Nunca usou. João, é a primeira vez que vem aqui. João da Costa. É. Agoniada, que é o que as mulheres ficam. É agoniada. Gente. Fica, chama agoniada. João da Costa, agoniada. Agoniada, que é ótimo pra cólica menstrual. Anis estrelado. Erva de São João. O chi amarelo. Tem mulheres que chegam a desmaiar de cólica menstrual. Fuxo, sem. Tem outra indicação? Não, não tem. Como deve usar isso aqui, ó? Que é muito legal. Cinco dias antes da menstruação, toma uma colherinha de chá em água três vezes por dia e no período menstrual. Tá. Tá? Acabou a menstruação, para. Pode parar. Aí volta no mês que vem. Pode guardar. Não estraga. Guarda na geladeira? Melhor. Não precisa. Não precisa. Tá. De maneira alguma. Agora... Essa aqui é só aguinha. É água. Agora, muita gente me pediu, porque eu já fiz vários cremes para cabelo, mas pediu para um creme para tonificar o cabelo, hidratar e dar muito brilho, tá? Porque no frio o cabelo fica opaco. A gente usa água muito quente também. É, muito quente. Não é legal? É. Creme de colágeno com ômega, 500 gramas. Nunca usamos aqui. Mas o nome já diz, né? Colágeno com ômega. Ômega. Maravilhoso para tratar os fios do seu cabelo. Não tem cabelo ruim, tem cabelo maltratado. Todo cabelo é bom e eu acho muito legal as pessoas assumirem o cabelo que tem. Claro. Né? Claro. Calêndro com aloe vera, 500 gramas. Só aí, hein? Maravilhoso isso aqui. E outra coisa, pessoa que está com o cabelo quebradício, sem vida, sem brilho, isso aqui resolve mesmo. Fortalece o cabelo. Mandioca, deixa o cabelo, creme de mandioca. Ele deixa depois o seu cabelo mais solto, hidratado, mais solto. Que coisa, né? 500 gramas também de creme de mandioca. Tudo cheiroso. Tudo cheiroso. Você vai passar, sabe aquela sensação de cabelo limpo e gostoso depois? Tratado, né? Tratado. Mel. Mel maravilhoso. Para cabelo é maravilhoso. Maravilhoso. Vai, 300 ml, ó. Vamos ver todo. De mel. Argila branca. Argila? Vai no cabelo, é maravilhoso para tratar. Uma colher de sopa só. Argila. Maravilha, que interessante. Maravilhoso. Você vê? Por isso que ele é diferente isso aqui. Muito diferente de tudo que a gente já fez aqui. Que a gente já fez. Óleo de abacate, já usamos. Sim. Mas óleo de abacate para cabelo é maravilhoso. Tem muita luteína. Então a luteína é muito bom. O óleo de abacate, além dos ômegas, tem luteína. A luteína é muito bom para o cabelo, para a visão e para a pele. Olha, para tudo isso. É. E óleo de aborandir, que fortalece os seus cabelos. Vamos só mexer isso aqui, ó. Essa argila vai se diluir, a gente não vai nem sentir. Não, não vai sentir. Mas faz o efeito. Exatamente. Impressionante o efeito que dá. Vai ficar um creme gostoso, né? Gostoso. Não vai ficar áspero da argila, mas ela vai agir. Vai agir. Porque assim, o cabelo é legal, ele está hidratado, mas soltinho depois. Não pastoso. Senão fica tudo... É. Fica. É. E isso aqui tem essa função. Ó. Pronto. Feito. Feito. Maravilhoso. Cumprido. Fizemos tudo. Tudo. Fizemos tudo. André Rezende, né? Telefone do André Rezende. 2950-2304. 2950-2304. No YouTube, todo o conteúdo do André Rezende, como TV André Rezende. No YouTube, TV André Rezende. No Instagram, canal André Rezende. André Rezende com S. O livro do André Rezende é uma preciosidade. Às ervas, seus poderes, você pode ligar lá para comprar o livro e pedir qualquer informação de qualquer tratamento que você queira uma consulta comigo. É só ligar, 011-29-50-2304. No Instagram? É canal André Rezende. E no YouTube, TV André Rezende. São muitos vídeos. Todos, 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 muito informativos. Obrigada, meu querido. Vai com Deus. Melhoras com a sua voz. Obrigado. E hoje foi um dia nostálgico aqui pra gente. Foi maravilhoso, é. É verdade. Prazer em te ver. E hoje foi um dia.